Oh, Sussu! Ué, Sussu? É, minha mulher chama-se Maria do Sucesso, mas na intimidade é Sussu. Ah, Sussu. Como vai, minha querida? Que saudade! É! Onde é que você está? O quê? Na terra do fogo, é? Ih, mulher de rico é fogo. Minha Nossa Senhora, mas que saudade, mulher. Querida! É, tozinha! Sim! Esquita, tem uma voz grossa aí do seu lado falando, quem é? Ah, é o Ricardão! Dá um abraço nele! Sim, meu amor. Você telefonou pra quê? Ah, quer que eu remeta 2 milhões e 500 mil dólares. Ah, vamos arredondar isso pra 5 milhões, viu, meu amor? É rico, arredonda tudo. Sim, minha querida. Olha, eu tô com muita saudade, hein? Você precisa voltar pra casa, hein? Isso. Ok? Só volta quando quiser. Tá bom, mas nem mais um dia, hein? Isso, prima. Energia com ela. Sim, meu amor. Tá, minha querida. Beijos, Miss. Bye! Bye! Ah, era minha mulher. Eu percebi. Coitadinha, ela não sabe fazer nada sozinha. É, mas o Ricardão faz tudo, né? É. Os amigos são pra essas coisas, né? É, os amigos, né? É. É, a situação não tá boa, não. Não, não tá boa, não. Ah, a situação tá terrível pro meu lado. Tá periclitante. Tá periclitante. Lawrence. É só um charuto, Lawrence. É só um cigarro. Dá-me senso, prima. O fumo lhe faz mal, não? Não, muito bem. Gosto de eu sentir a fumaça. Tá bem disposto, Lawrence. Forte. Boa. Obrigado, Lawrence. É. Maravilha. Mas, primo, diga-me uma coisa. Os seus meninos, como vão passando? Bom, mas vão passando fome. Passando frio, passando necessidade. Ah, que meninos encantadores. São meus filhos. Muita brinca. Não brinca assim, não. Não brinca assim, não, porque eu não gosto disso. Primo, só uma maneira de falar. Mas é, mas você tem uma maneira de falar que me coloca numa situação esquisita. Aliás, falar, menino, sabe que eles organizaram um time de futebol lá no mundo? Ah, atletas agora. Atletas. É. Só jogam lá no fazelão. É mesmo, né? Mas eles já têm o uniforme, as camisas? Não, o uniforme precisa. Não, tá precisando uma bola. Só o uniforme, não. Bola. É, realmente. Você precisa arranjar uma bola pra ir. Mas, escuta, mas sem uniforme não confunde os dois times? Não, confunde. Eles ajeitaram tudo. É como? Eles organizaram dois times. Sim. Aí jogam sem camisa contra o sem calça. Não há confusão, não. Olha, primo, infelizmente eu não estou atravessando uma situação financeira muito boa. E não me custava nada dar uma bola pros seus filhos jogarem futebol. Mas acontece que agora eu fiz uma reforma na pinacoteca da minha mulher. Comprei uns quadros aí, gastei uma fortuna. Mas ainda que a reforma da pinacoteca da minha mulher ficou pra mais de 12 bilhões. Primo, pelo amor de Deus. É verdade. Você está brincando, primo? Não é bom? Doce, bicho. Como brincando? Você já viu a pinacoteca da minha mulher? Já. É, quem sou eu? Pra ver a pinacoteca da... Eu até hoje só vi foi a esqueletoteca da fome zelda. Então não duvide, né, primo? Não duvide. Não, não estou duvidando. Vem, primo, eu vou chegando. A conversa está muito boa, muito rentável. Mas eu vou chegando que eu ainda tenho uns carretos pra fazer. Não, não, primo, o que é isso? Você não vai sair daqui sem comer alguma coisa? Que idiota. Não, primo, não maltrate. Não, não é maltratar, primo. Olha aqui. Tem a ceia da minha noite. Você quer esperar até a minha noite pra ceia ou quer fazer uma refeição ligeira? Não, como eu estou com o estômago vazio, eu preferiria uma refeição ligeira. Ligeira. Tá, tá certo. Lawrence! Yes, sir! Traga-me uma refeição ligeira para o primo. Não, só. Não, Lawrence. Não, Lawrence. Mas, primo, ele nem parou, primo. Mas não foi você que pediu uma refeição ligeira? Mais ligeira do que essa? Não é possível, primo. Primo, você é ótimo. Você também é ótimo. Boa questão. Boa questão.